Se eu avisei pra você É o 15 e o 33 que montou o arsenal Mandou brotar, brotei de lado e lado, tá 3 O primeiro é que só tá comprando bala E não dá mais 15 e 33 a porra toda E não dá mais 15 e 33 a porra toda Bota o caveirão pra ralar Senão tu vai ouvir o G3 do Primec cantar Bota o caveirão pra ralar E os menor tá na pista e os cria gosta de trocar Puta que pariu, puta que pariu Se a cada semana que o Primec compra fuzil Puta que pariu, puta que pariu Se a cada semana que faça o Primec compra fuzil Só tem menor de verdade É o Primec tá com os cria Só tem menor de verdade Tropa da Vila que tá com os fuzil online A tropa do Primec que tá com os fuzil online A tropa do Primec que tá com os fuzil online A tropa do Primec que tá com os fuzil online Quando eu lembro do passado Tudo que o bonde passou Vários tentou na real Vários alemão tentou Se tenta voltar de novo Sabe que vai se arrasar Que o bagulho é doido Os cria todinho tá lá Mas esse ano O Primec mandou avisar Que os planos É bota firma pra girar Joga o xandão pro alto Já pode comemorar Que o 1533 tá mandando avisar No pique de rua No clima de guerra Os amigo tá solto aí dentro da favela Geral na pista Geral paqueando Tamo de beco de laje e viela Nosso lema é só mais dividir Então enxalatado a cá O Primec hoje tá na pista O mano deu o toque A bala vai voar Fica ligado Fica ciente Que tá difícil de atravessar Se vir aqui o bagulho fica todo O mano deu o toque A bala vai voar Tenta Melhor desistir Sem fé Melhor nem tenta Vem aqui Tô de lá Primec reforçou a boca Nosso lema é só mais dividir A humildade os amigos tá aí Tenta Melhor desistir Sem fé Melhor nem tenta Vem aqui Tô de lá O mano reforçou a boca Nosso lema é só mais dividir A humildade os amigos tá aí Aqui na Vila Real é assim O bloco tá pesadão Tá ligado né compadre É a gente mané Fuzil na mão Um uísque e vários red Ouvi nem MC balada Aqui e Samp no BS Aonde o mano passa O bloco tá forte demais O Primec é sagaz Mais de cem vina atrás Vários fuzil novo Na contenção do papai Vários fuzil novo Na contenção do papai O mano é sagaz Mais de cem vina atrás Vários fuzil novo Na contenção do papai Vários fuzil novo Na contenção do papai Fuzil na mão Um uísque e vários red Ouvi nem MC balada Aqui e Samp no BS Aonde o mano passa O bloco tá forte demais O Primec é sagaz Mais de cem vina atrás Vários fuzil novo Na contenção do papai Vários fuzil novo Na contenção do papai Uma não é sagaz Uma não é sagaz Mais de cem vina atrás Vários fuzil novo Na contenção do papai Vários fuzil novo Na contenção do papai Vários fuzil novo Vem a prova do Sempre estando em primeiro Vila Real e Orpolândia Os moleque é guerreiro